Oi pessoal, sexto! Vamos relembrar o que rolou aqui na LERJ essa semana? Confira os destaques que separamos para vocês. Agora é lei! A Feira de São Cristóvão se tornou o patrimônio histórico, turístico, cultural e gastronômico do estado do Rio. A lei foi aprovada pela LERJ e tem o objetivo de valorizar esse tradicional espaço da cultura nordestina. A LERJ lançou a frente parlamentar em atenção às doenças raras. O novo colegiado da casa pretende auxiliar na luta pela melhora da qualidade de vida dos pacientes com essas enfermidades e de seus familiares. E tivemos projeto aprovado no parlamento que institui uma política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos à base de canabidiol para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com os custos do tratamento. Estamos no novembro azul e a LERJ realizou uma palestra sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata. O evento teve o objetivo de incentivar a conscientização sobre a saúde dos homens. Curtiu? Semana que vem tem mais. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no parlamento.